Música Salve família, eu sou o rapaziada, meu canal é o Salve Primo, é este mais um videozão simbora moleque Sendo que vai iniciar mais um video pra vocês No video de hoje o assunto sobre minha saveira, rapaziada O que aconteceu Henrique? Esse cara bateu o carro Bateu o carro Cara, bateu o carro, rapaziada O que aconteceu, Kim? Bateu o carro O que aconteceu, Lucas? Bati o carro Esqueceu o carro, deixa eu pensar Calma, não vamos falar Vou mostrar a vocês exatamente o que ia acontecer Vocês vão me entender, tá? Vamos lá, vou tirar o carro dessa garagem e colocar na outra porque foi na outra que aconteceu Vou mostrar a vocês aqui, ó Vamos dar a partida Esse Kim é complicado, né, mano? Vem uns quatro dias, se ligar Esse Kim é complicado Foi, Tuque Foi aqui não Foi aqui não, dessa vez foi aqui não Mas todas as vezes que aconteceu Alossável, alossável Todas as vezes vem, Pai Ih, quem combina com quem? Com o cupim Ih, eu te liguei o compressor Deu bom Esperar encher agora Eu sempre paro ela, gosto de ligar o compressor Porque se tiver algum vazamento, alguma coisa Ela não fica tipo ativando, 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 ativando Que no caso tá com vazamento Enfim, espera encher E hoje, nesse vídeo ainda Vamos dar um rolezão Nós três O som aberto Tô bugando tudo Bungando Sem quebrar, né? Hã? Sem quebrar, né? Sem quebrar o quê? O carro Mas enfim, hoje, sobe Olha, deu um toque Bem devagarzinho, velho Porque tá enchendo Tem que esperar Tem que esperar Tá bom, o som tá quente Não, aqui fora não Relaxa Ó, eu tô com uma passada ligada Ó o som, ela tá batendo já Se liga no que aconteceu comigo O que aconteceu, Henrique? Polícia Polícia bateu Quase levou Assaveiro preso É mentira Vou mostrar pra vocês aqui Agora eu não sei nem qual foi o dia Lembra, Henrique? Não foi o dia? Vou mostrar pra vocês aqui Agora eu não sei Eu tô mentindo, hein? Já encontrei Se liga Vamos mostrar aqui, Henrique Olha o que aconteceu Assaveiro quase foi presa Tá mostrando? Dá pra ver? Assaveiro quase foi preso, rapaziada Por quê? Denúncia Som alto Som alto, rapaziada O som tava muito alto Acabou que a polícia bateu Tá lá em custar Quase que levou Assaveiro preso Mas já tem acontecido isso aqui Eu tenho nem mostrando a você O som tava com O som tava com Tava muito alto Com, bota aí pra ver O som tá raciçou O som tá raciçou Mas foi sem querer Foi logo no começo Quando ela tava pronta O que aconteceu? Cheguei a noite em casa Tinha resolvido resolver o descorso Abri a porta aqui Fechei a porta mais ou menos assim Aqui dá boveio muito, né? Deixa eu mostrar aqui Eu peguei a viazinha Não Apertei a segurar Acabou que abaixou E amassou a porra do meu carro É bem dizer Bati nessa vez, né, rapaziada Pelo amor de Deus Ó pra aqui, mano Amassou aqui, ó Aí você diz Pô, Lucas Por que você não resolveu ainda isso? Meu carro tava passando mais tempo E a oficina aqui é comigo Meu ex-mínio Resolvi Ficar com o carro por enquanto assim Depois eu vou mandar ajeitar Tá ligado? Tava passando muito tempo em a oficina, mano Isso, cara aí não é besteira, né? Cara, não é besteira, tá ligado? A porta tá fechando Só estética Só estética Mas lógico que eu vou ajeitar, né? Então foi isso que aconteceu O baixado do carro É assim, se liga Vê como é muito forte Imagina a porta aqui, ó Quando eu baixei o carro já ficou assim, ó Aconteceu, né? Felizmente Mas agora Depois eu vou mandar ajeitar Vamos dar uma volta? Vamos dar um rolê? Bora Parquinho, vamos lá Dar uma volta Porque o carro, né? Já estamos nas ruas, rapaziada Que é essa ver a zona Pra vocês que tem que aproveitar esse carro, mano Montei o carro Não tô nem andando direito com o carro, mano Lombadinha, lombadinha Leva lá de fora, Henrique Será que arrasta, hein? Como é louco, né, mano? Pra quem não sabe Essa ver tá toda a chapeada por baixo, tá? Não tem problema nenhum Aí a gente tá passando tipo Rápido em lombada Nunca batendo muito na lombada É feito pra isso O carro é todo chapeado Quem preparou, né? Que foi o Alisson E o Lelé também Ela fez umas paradas E o Alisson fez outra O que acontece? Ele fala Mano, pode detonar, mano O bagulho é feito pra raspar mesmo Então a gente raspa sem ter dor de cabeça Sem ter pena, tá ligado? Sai, nego Grava de fora Agora pra vocês terem uma noção Pega a cena, rapaziada Pega a cena Vai ficar, viu? De mare Esquece Esquece A galera bugada ali entrando Ninguém entende nada, né, velho? Ninguém entende nada Que acha que tá zoando o carro Todo mundo que olha de fora Que não entende Acha o quê, mano? Tá detonando o carro O cara tá quebrando o carro Quando vê isso, é nem dele E eu tô perdido, mano Vou voltar Ele tá vencendo o teu carro Tá zoando a foto Perfeito, ó, galera Zundo, zundo Ele vai filmar, ele vai filmar Por que não tá focando, mano? Ninguém entende nada, hein? Ninguém entende nada Deixa eu ver se a altura Arrasta no escape, ó O que acontece, família? Eu tenho que passar na... Olha a marca na lombada aí Que tu deixou Olha, não dá pra ver não Pode gravar tranquilo Não dá pra ver não É muito escuro, tá? O que acontece? Eu tenho que levar pra editar o escape O escape tá muito abaixo Resumindo, se eu baixar muito, ó Escape pegando, né? Escape pegando Pronto, só que já não pega mais Então se eu levar o carro Pra poder subir o escape O carro vai andar mais baixo ainda Porque é a altura de rodagem dele É no chão Já pro carro ficar confortável, tá ligado? Se ele ficar muito alto Ele não vai ficar confortável Deixa eu ver a frente, ó Levantei tudo Baixei Viado, tu tem que gravar E ficar Se eu fizer assim Ninguém vai ver não, pô Eu fico com medo Não dá pra ver não, mano Grava, vou montar Vai ficar aí O cara nem é ele Tá ligado que a gente tá gravando Enfim, rapaziada O bagulho tá rodando muito liso, velho É, querendo ou não Vocês sabem, né? Saveiro é sonho Não tem jeito Todo mundo olha Não tem jeito Saveiro é sonho É problema dele Mano, é problema É mais na frente, né? É pra lá ainda Eu quero ir pro outro lado Ah, sim Tem mais lombada De que? O carro é baixado Procurando lombada Tá peste, irmão Quem tem pena é o quê? O carro é feito pra andar assim, mano Não tem jeito, tá ligado? É pra andar baixo mesmo Pra outra bolsa Deixa eu ver Acho que é nessa rua aqui, ó Tem lombada? O carro anda... É Essa aqui mesmo, ó É nessa Cadê? Cara, eu tô vendo Tô vendo Tá vendo, mano? O cara vai procurar lombada Pra passar E essa é alta mesmo Deixa eu ver onde passar Que é a redada E essa lombada É alta mesmo Desce lá Desce lá pra gravar Desce lá pra gravar Isso é muito bom, cara Tá com medo aqui Lombada alta do Cranco E aí? Vai pegando E aí? Louco? Tu é doido Mano, nem acendo aí fora Mano, é louco É lindo, né mano? É lindo Vocês sabem que saveiro é sonho, né rapaziada? Todo moleque Mano, quer ter uma saveiro Eu desde pequeno assim Eu tipo assim Não almejava muito Mas eu sempre achei bonito, tá ligado? Porque eu não gostava de moto também E tal E por aí vai Mas saveiro Baixa Eita Já a Chapeana Feito aqui Ponta de eixo Tudo certinho E com som Meu parceiro Abra aí E o som é bravo Vou parar na rua Pra mostrar pra vocês Todo mundo Eu tô desilhada 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 Eu tô jantar Eu tô jogando É só as músicas bravas É rapa É feita É tudo Será o buga? Porque o carro anda muito baixo O cara olha pro carro Escuta o som Aí vem raio Aí pega e vê Olha pro carro O carro tá lá no chão Buga 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 Mas também o carro não pode ver buraco Né família Pelo fato que o pneu dele é muito fino Qualquer coisinha Já era O carro raspa Raspa com desnível Ó Imagina com lombada Carro tá andando aqui Raspa Imagina com lombada Véi Buga 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 Dindo Buga 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 Vamos lá em Gustavo, curtir. É, é, é. O cara tocando... É. 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 A mulei saindo lê mulei. É. 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 O vidro aqui é... Fomer 별로 da Vin wages. Não é. Dá vergonha. Tu ganhou o bagueiro. Dá vergonha. E é música. Essa é boa. É megafunk mano. Não é, mas potadriz Fear. Que se vo眼. Ó? Finis. Kay. É. Aqui, aqui era a igreja, mano. Lá não machucar. Dá uma paradinha na rua ali. Pra mostrar o carro a vocês. E o bagulho que eu fiz aqui, ó. Passa. Tá mostrando aqui? Botou aqui, galera. E o mais fácil que é ver o cara que ela é voltar rápido e baixar. Se liga aí, hein? Vamos raspar aqui. Eu vou passar reto, passar reto. Menino. Mas que isso aí, homem? Fecha. É muito engraçado. É muito engraçado, mano. Vamos passar. Essa lâmpada aqui é a mais alta. Tá em conta aí pra dar a atenção. Gaitada do cara. 5. Vamos lá. Essa aqui é alta, essa aqui é alta. Cuscos, reto, reto. Caminhoneiro. Opa. Eita, essa aqui é alta. Vamos filmar essa aí, se liga. Isso aí. Opa, você vai passar em frente. Não, celular não. Celula travou, eu quero filmar. Agora. Tá, bichiga. Galera, ela bugando. Mano, bagulho, mano. Buga geral, salveiro. Rebaixado em vermelho, não tem jeito. Feito nessa rua aqui, ó. Vou mostrar o carro a vocês agora. Eita, é uma lombada noz. Ixi, lombada noz. Que pena. Nem corre, buga, nem pode. Odeio lombada. Odeio lombada. Eita, é uma lombada noz. Olha lá, cara, que ele tem aqui, ó. O cara é bugado. O ponto ferrou, acabou com o carro agora. Eita. Não, para ali. Deixa eu parar aqui. Só não vou ligar o som. Não, tem que ir, não. Mostrar a vocês a altura de rodagem. Vou nem mexer no controle. Deixa aí comigo, gente. A altura de rodagem do carro é essa, ó. Tipo assim, dá para baixar mais, tá ligado? Porém, a altura de boinha, para o cara andar tranquilão, é essa daí, ó. Tá ligado? Olha a altura. E dá para andar mais baixo, porque está pegando o escape, tá ligado? Vou mostrar o som aqui, ó. Esse é o som da saveira. Tem um vídeo mostrando todo o som completo e tal. A gente montou ele do zero, comprou com o zerinho. E é isso. Baixo, né, mano? Baixo, né, velho? Olha o bagulho. Chegando com trava geral. Na dianteira. Carra é lindo, mano. Surreal, 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 mano. Se ele está maluco. Vamos lá, se embora. Como vocês viram aí, o carro está muito baixo. Ele está muito baixo e anda muito baixo. Eu subo sempre ali todo, depois eu baixo. Tão tãozinho, ó. Tão assim, mano. Se liga sempre no desnível, mano. Que coisinha, o bagulho fica louco. Cara, esse é o turno de rodagem da saveira. Então é isso, rapaziada. Deixa o like aqui, os comentários, escreve. Quem não escreve, sai um vídeo por dia aqui no canal. Todo dia, às 12 horas, tá? Segue meu chegando, está aparecendo na tela, só com mais o estilídeo. Se quiser mais vida, saíram. Depois eu gravo para vocês aí, mostram ela. Foi só um rolezinho, mostrar o que aconteceu ali para vocês se ligarem também. Quem tem carro com suspensão A, tem que se ligar em... Beira de calçada, tá ligado? Parou o carro, se liga. É porque ali em casa eu cheguei já cansado à noite. Abri a porta, fui baixar o carro. Eu bosta. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Deixa o like, deixa o comentário, se inscreve. Lucre, muito obrigado. Esse é o meu canal que estamos juntos. Foi a mais. Falou, valeu, fui. Fui.